Fala aí pessoal, beleza com vocês? Então vamos lá, vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, eu não sei, não tem roteiro, não tem nada, não sei nem quanto tempo foi para esse vídeo, pode ser que dure 10 minutos, 1 minuto, 5 minutos, não sei, só algumas coisas que eu queria falar, tá? Então em primeiro lugar, já queria pedir para vocês aí, compartilharem bastante esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante ser compartilhado, tá? Não pela visualização, assim, mas pelo que ele vai, talvez, poder me ajudar ou não, chegando em mais pessoas. Vamos lá, é... Muitos aí já sabem o que está acontecendo comigo aqui, Israel, e eu já cheguei no meu limite, é... Sabe, não adianta eu ficar falando, repetindo certas coisas aqui, talvez eu grave um vídeo mais específico, tá? Para vocês. Aí sim, explicando mais, mais um vídeo, sem ser uma live longa, que nem aquela que eu fiz, e explicar tudo certinho, mas esse aqui eu vou tentar encurtar, que eu já estou alongando, mas vamos lá. Eu criei uma vaquinha, tá? É uma vaquinha para vocês me ajudarem a voltar para o Brasil, vocês que me acompanham, vocês já sabem que eu estou precisando voltar para o Brasil, eu não consigo mais ficar aqui nesse país, eu não consigo mais viver sozinho, eu não consigo mais não ter uma vida social, eu não consigo mais... Eu não consigo mais um monte de coisa que eu já falei em outro vídeo, eu não consigo nem falar também, para falar a verdade. Eu preciso ir embora, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso retomar minha vida. Eu vou fazer três anos agora, em outubro, que eu estou aqui em Israel, não consegui nada, eu perdi, eu fracassei, tá? E eu vim para cá com um sonho, e na verdade esses sonhos viram um pesadelo. Muita gente pode não entender muito bem isso, mas se eu conseguir voltar para o Brasil, quem sabe até escreva um livro sobre a minha vida, e grande parte desse capítulo do livro vai ser isso tudo que eu estou passando aqui. Muitos falam que isso pode ser para o meu crescimento e tal, sim, pode, mas também pode ser para a minha derrota final, entendeu? Eu já falei que, sabe? E eu já botei até um prazo na minha cabeça, tipo assim, é o máximo que eu dou para mim, para mim, o máximo que eu, tá? Eu dou para mim, é até o fim do ano, nem que seja até o último dia de 2019, eu não vou virar o outro ano, sabe? E passando por tudo que eu estou passando aqui, não aceito, eu não aceito, eu não vou conseguir, sabe? Eu não vou conseguir, eu já não estou conseguindo, para mim conseguir até lá já vai ser, entendeu? É complicado demais. Tem o YouTube que embarrera esse canal, eu só tenho um vídeo agora há pouco sobre o Mar da Galileia e tal, e tipo assim, em duas horas, só está com 300, pelo menos até agora, tá? Em duas horas que eu soltei o vídeo, só está com 358 visualizações, sabe? E ali tem uma mensagenzinha de, entre aspas, um pedido de socorro, não é entre aspas, mas é entre aspas, porque só tem um pedacinho de eu falando sobre a vaquinha que eu criei, que eu preciso voltar para o Brasil. O YouTube não entregando isso, as pessoas não sabem o que está acontecendo comigo, entendeu? Entendeu? Então, sabe, é muito complicado, cara, é boicote de todo lado, se eu voltar para o Brasil, eu vou continuar tocando esse canal e não vou abandonar vocês, que sempre me seguiram aqui na realidade, entendeu? Mas acho que o fato de eu estar no Brasil, o canal vai fluir mais, vai andar melhor, não vai ter o tal do boicote, porque é Israel, e eu não deveria ter falado essa palavra aqui nesse vídeo, porque esse nome desse país também, o algoritmo do YouTube pega também, já sacaninha, mas enfim, é, também é qualquer complicado. O canal está com quase 60 mil inscritos, só não está com 100 mil inscritos, justamente por causa desse bloqueio do YouTube também, o canal estava indo de vanta e poupa, quando chegou em 55 mil inscritos, travou tudo, de 55 até 59, já vão quase seis meses, entendeu? Então, quer dizer, e eu acompanho todas as métricas, eu vejo que entra inscritos, mas o YouTube tira inscritos e vai deixando um canal de 60 mil inscritos, praticamente ganhar 20 inscritos por dia. Isso não existe, tá? Então, vai acumulando todos esses problemas, vai acumulando a solidão, vai acumulando, eu não consegui me interagir com ninguém aqui, vai acumulando, eu não até aprendi da língua, porque eu não aprendi, porque eu não fiz o curso de hebraico, porque logo no começo que eu vim pra cá, eu tive uma baita desilusão, e aí eu desanimei com o país, entendeu? Então, tudo que eu até agora consegui me segurar foi aqui nesse canal com vocês, entendeu? Vocês que me seguraram, porque eu não sei se eu estaria vivo se não fosse esse canal, tá? Porque eu não tenho ninguém pra me segurar aqui, não tem ninguém que me ajude. No Brasil, tenho, tá bom? Então, no Brasil, eu teria, ou tenho, se eu conseguir voltar, mas aqui não, tá? Ninguém sabe o que quer que você acordar sozinho, dormir sozinho, passar o dia sozinho, comer sozinho, sabe? Eu não vou dizer nem me divertir sozinho, porque eu não consigo me divertir. E é difícil, cara, é difícil. Então, por isso que eu criei várias maneiras de você conseguir me ajudar, dentro da sua maneira, dentro do que você pode. Ah, você pode me dar mil reais, perfeito. Cinco mil, perfeito. Dez reais, perfeito. Um real, perfeito. Qualquer ajuda, eu vou juntar pra até o último dia do ano que seja, eu conseguir sair daqui e voltar pro meu Brasil. É só isso que eu quero. Retomar minha vida, retomar meu trabalho lá com informática, entendeu? Aqui não tem como. Pela língua, por várias coisas e por um monte de exigência que esse país aqui faz, entendeu? Não tenho amigos aqui, não tenho, não tenho, não tenho, tá? Não tenho amigos aqui, não tenho ninguém, não tenho renda. E eu tô ficando doido. E eu não tô afim de ficar doido, entendeu? Apesar que eu já tô ficando. Mas eu tô pedindo socorro pra vocês. Me ajuda de pouco em pouco, que seja, mas que tem que conseguir ser até o fim do ano. Entendeu? Eu vou deixar embaixo o link da vaquinha. Eu tenho até várias maneiras. Você tem a vaquinha que você pode me ajudar. E lá na vaquinha, é legal você clicar. Vai ser o primeiro link. Que além de você poder me ajudar, você vai poder ler grande parte da minha vida que eu botei. De 2001 pra cá. Toda a história da minha vida, pelo menos de 2001 pra cá. Vocês vão entender o porquê do 2001 também, tá? E aí você vai poder me ajudar lá também, fazendo uma doação no valor que você puder. Quem puder doar mais, por favor, doa. Por favor, tá? Porque é um valor meio alto. Então, eu preciso de muita união. De quem pode doar mais, de quem pode doar menos, entendeu? Se eu quiser continuar vivo. É verdade, é sério. Eu não tô fazendo teatro. Eu não tô querendo dinheiro pra depois gastar. Não é isso. Eu quero conseguir pagar as coisas que eu devo aqui, Israel. Infelizmente, dívidas foram geradas. Uma ou outra pode ter sido feita, mas outras foram geradas, tá? Vocês vão entender também, lendo lá. E pra isso, eu preciso também uma passagem. E a passagem é cara daqui pro Brasil. Eu preciso... Eu preciso levar coisas minhas. Não tudo. Assim como... Quando eu vim pra cá, três anos atrás, eu deixei tudo praticamente que era meu pra trás. Eu vim resumido a quatro malas grandes e uma de bordo. E eu vou voltar, mas eu pretendo voltar com a ajuda de vocês. Eu não tenho mais ninguém que eu possa pedir, a não ser vocês. Eu vou ter essas quatro malas, vamos dizer, e mais algumas coisas que são coisas que eu não posso desfazer. Eu já vou desfazer de tudo que eu consegui aqui até agora. Mas tem coisas que eu não posso, eu vou ter que colocar em malas, eu vou ter que colocar, fazer alguns envios pro Brasil em caixas, entendeu? Eu já olhei no correio quanto é que custa. Cada envio de 20 quilos, uma caixa com 20 quilos custa 780 cheque, o que é como se fosse com 780 reais, tá? Eu preciso fazer alguns envios desses, porque são coisas que eu não posso, são coisas que fazem parte do canal, desse canal, do canal de pesca, que tem essa placa aqui, entendeu? Mas tem quatro meses que eu não posto vídeo lá, eu não tô conseguindo, eu só tô conseguindo falar com vocês aqui. Mas eu quero retomar, porque o canal também de pesca também ajuda financeiramente e também ajuda na minha cabeça, mas eu não tô conseguindo gravar pra lá, tá? Mas eu tenho muito equipamento de pesca que faz parte do canal e faz parte da minha infância também, porque desde os meus 13 anos de idade, desde que eu comprei e ganhei meu primeiro material de pesca do meu avô na época, eu junto nesse material todo, junto e uso tudo, e fui comprando e fui ganhando e fui fazendo parceria com empresas e recebendo em troca de divulgação que eu fiz no canal de pesca. Enfim, tudo tem uma história. Então são coisas que eu não posso desfazer. Então eu calculo que eu tenho que levar umas quatro malas pro Brasil no avião e fazer assim, talvez os quatro envios ou cinco de caixas daqui pro Brasil. Eu tô me abrindo com vocês aí, falando tudo mais ou menos, que a coisa depois você escuta de novo, tá? Tô falando assim o que tá vindo na cabeça, gente. É como se tivesse conversando com vocês, só que infelizmente sem ouvir vocês. Eu só vou ouvir vocês nos comentários, mas não assim se o YouTube entregar pra vocês, né? O que é o YouTube? Enfim, tem muito mais coisa, tá? Tô com uma baita depressão, tá complicado. Tem que ficar tomando Rivotril se eu não quiser, entendeu? Mas também isso não segura a onda 100%, tá? E cara, mas a pior coisa que tem é você tá sozinho no outro país, no outro lado do mundo, no outro continente. Entendeu isso sem ter a ajuda de nenhum amigo, sem ter a ajuda de família, sem ter a ajuda de... Ninguém, ninguém, entendeu? Nada, tá? Eu peço alguém do governo brasileiro, se quiser me ajudar também, apesar de eu sei, eu tenho dupla cidadania brasileira e israelense. Não sei se o governo brasileiro poderia me ajudar, mas eu peço, se puder me ajudar a me tirar daqui, entendeu? Porque eu não tenho condição de sair antes de resolver essas coisas que eu preciso resolver e também comprar passagem, também... Levar pelo menos o mínimo dessas coisas que eu tenho pra continuar tocando minha vida, tocando os canais e o computador. Eu não tenho como chegar no Brasil e comprar um outro computador, entendeu, gente? Então eu tô me abrindo aqui pra vocês, tá? Então é isso. Pessoas que puderem ajudar, empresas, governo do Brasil, porque eu daqui eu não posso contar com nada, tá? Muito pelo contrário, tô decepcionado com o governo de Israel, porque só fica chegando dívidas. Dívidas que eu não fiz, eu já falei pra vocês, eu tô com o imposto de renda aqui de 4.900 pra pagar, entendeu? De uma coisa que eu não fiz, de uma venda que eu não fiz, é o que eu cheguei aqui e eu queria fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Eu tinha uma empresa no Brasil, eu vendia no Brasil, eu consertava computador, eu... Bom, enfim, eu tinha um CNPJ no Brasil, tenho ainda, mas enfim, eu tinha um CNPJ no Brasil, é... E eu queria meio que tocar a minha vida mais ou menos no mesmo ritmo, só que, claro, eu sabia que não ia ser informático, mas eu queria vender produtos pra vocês. Então, o que que eu fiz? Eu abri uma empresa aqui também, e só que eu nunca usei, porque com um ano de Israel, eu separei da minha ex, a minha ex separou de mim, enfim... É... Aí a minha cabeça desandou de vez e... Sabe, ali que desandou mesmo e eu não consegui mais me encontrar, isso já fazem dois anos e... Sabe, meio que esqueci esse negócio de empresa. E, cara, isso me gerou agora, chegou esse mês aí, essa dívida e é uma das coisas que me prende aqui em Israel, de eu não poder tirar um passaporte também pra poder voltar pro Brasil. Então, são várias coisas, entendeu? E eu tô tentando tirar isso e eu não tô conseguindo, tá? E... Aqui é tudo muito complicado, gente. Eu fui no meu banco, do banco do Correio, Banca do Arca, o Banco do Correio, e eu fui lá pra tirar um simples extrato que me pediram lá, lá no Ministério da Fazenda, Sander, eu não lembro agora. Enfim, me pediram. É... Aí, eu fui lá no meu banco do Correio, falei, olha só, eu preciso do extrato completo do ano de 2018, que é o que tão me exigindo lá. A atendente falou, não, não tem como, não tem como. O banco do... O extrato só dá pro ano corrente, entendeu? Os anos pra trás, você só consegue indo lá na agência central do Banca do Ar, em Jerusalém. Eu falei, putz, é brincadeira. Tudo nesse país... Gente, tudo nesse país é assim. É complicado. E pior pra mim, que eu não falo hebraico, entendeu? Eu falo uma coisinha ou outra, então, uma coisa ou outra. Mas falar, eu não falo. Vou ser sincero. Tá, tudo que eu me virei até hoje foi com o inglês. Então, assim, vai, João Santana, assumo, vai fazer o quê? Tá? Então, tudo é tudo aqui é assim, cara. Tudo é... Parece que é feito pra... Algumas coisas... Algumas pessoas podem concordar comigo, outras não. Quem nunca morou aqui, não pode falar nada. Só os que moram. Aí pode concordar ou discordar de mim. Mas muita coisa aqui, rapaz, que é feita pra dificultar a tua vida. A gente, quando tá no Brasil... Vocês, eu e todo mundo... Não dá valor ao Brasil. Fala que o Brasil é tudo muito complicado. E é mesmo. Só que não tem comparação com isso aqui. E muito menos quando você vive sozinho. Ah, mas aí você vai falar, mas eu moro sozinho. Tá, cara, você mora sozinho no Brasil? Ok. Você tem família perto? Você tem... Amigos? Você tem esposa, namorada, mulher, tudo perto. Beleza, sorte. Só que pra mim, não tem nada disso aqui. Beleza? Então... Ah... Como é que eu falo? Sei lá, cara. Eu tô até perdido. É complicado, entendeu? É... Não tem ajuda de ninguém, cara. Não tem ajuda de ninguém. Até procurei uma ONG aqui. Depois eu falo até qual é a ONG e tal. Pedi ajuda, não sei o que. Falei alguma coisa. Pra resolver justamente esse problema de papelada, de encrencas e tal. E... Os caras me ajudaram a... Tentaram resolver... Não, resolveram uma coisa. Tentaram resolver outra e depois sumiram. Tomando mensagem, o cara... Sabe? A impressão que dá é que aquela tendente da ONG... É... Tipo assim... Tem que ajudar X pessoas dentro de um mês. Se ela conseguir bem, se ela não conseguir amém. E tipo assim... Ela vai receber... Sobre aquela ajuda naquele mês. Sabe? E ela não é voluntária. Ela é... Ela trabalha para a ONG. Essa pessoa que eu tô falando. Tá? E... Ó... E tem muita coisa que se eu conseguir voltar para o Brasil... Vai... Eu vou falar. E vou abrir tudo para vocês. Aí a realidade relense da realidade relense. É a realidade relense mais mais. Plus. Entendeu? E também vocês repararam o nome do canal aqui mudou. Agora a realidade relense... Traço... Marcelo Berlinski. Tá? Porque... Pra ficar uma coisa mais pessoal. E... Enfim... É... Eu não sei mais o que eu falo. Eu já... Esse vídeo já tá ficando gigante. Tá vendo? O que eu falei? Eu não sabia quanto tempo ia ficando. Mas é que... Na verdade esse vídeo aqui era para durar uma hora. Mas eu sei que tanta gente não vai ver de novo. Que nem eu fiz a live falando pra caramba. Então... Sei lá. De repente eu faço uma parte 2 desse vídeo aqui. Mas a única coisa que eu quero pedir a gente... Me ajuda. Me ajuda a voltar para o Brasil. Pelo amor de Deus. Por favor. Pelo amor de Deus. Me ajuda a voltar para o Brasil. Sério. Eu preciso. Antes que eu faça uma aposta. Entendeu? Porque o meu prazo mental que eu dei é... 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 Dezembro de 2019. Mais que isso eu não vou. Não vou aguentar. Não aguento. Eu já não tô aguentando. Eu tô tentando fazer um par... Um puta do esforço para continuar conseguindo. Entendeu? E... Entendeu? Eu dependo de vocês. Não tem mais ninguém pra pedir. Mas aí só vocês. Você que tá me assistindo aí. Vocês que é aquilo que me acompanha aqui. E vocês que recebem o envio. Quando eu... Porque o YouTube não entrega. Então... E quero te pedir. Compartilha muito esse vídeo. Compartilha. Sério. Compartilha. É... Não pensa que os outros estão compartilhando. Compartilha você também. Que aí eu sei que todo mundo vai acabar compartilhando. Porque pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Faz isso chegar em canais grandes. Faz isso chegar em Diego Rocks. Nando Moura. Sei lá cara. Os canais grandes. Hoje no mundo militar. O Marcelo que já me ajudou lá atrás. Divulgando esse canal. Eu não sei. Sabe? Pra alguém me ajudar a fazer uma campanha de arrecadação. Sei lá. Pelo amor de Deus. Eu preciso voltar pro Brasil. Eu só quero voltar pro Brasil cara. Só isso. Só isso que eu preciso. Sabe? Retomar minha vida. E conseguir relaxar. Ficar em paz. Tem muita coisa que aconteceu aqui já. É o que eu nunca falei pra vocês. E... Um dia talvez eu fale. Tá? Em detalhe. Tem coisa que aconteceu aqui que eu nunca... Vocês não imaginam. O que que eu passei aqui. Não. Vocês não tem ideia. Coisa que eu nunca pensei que fosse passar na vida. Talvez um dia eu fale. Entendeu? Ou talvez um dia eu escrevo um livro. Talvez. Se eu conseguir voltar. É uma ideia que eu tenho. Que é muita coisa pra falar. Muita história. Muita porrada. Entendeu? E é uma coisa que... É bem impossível já fazer se eu conseguir voltar. Mas então é isso. Então me ajuda. Tá? Você pode me ajudar na vaquinha que eu criei. Todos os links estão aí embaixo. Tá bom? Vaquinha. E ajuda a compartilhar os links também. Tá? Ó. Tem a vaquinha. Tem o PayPal. Tem a Poe. Você tem a conta da Caixa Econômica. E sei lá. Se tiver outra maneira me fala que eu tento criar outra maneira aqui também. Mas me ajuda. Com muito. O máximo que você puder. Ou com pouco. O mínimo que você puder. Mas me ajuda. Sério. Quem pode mais me ajuda mais. Empresa que puder me ajudar com alguma coisa. Governo que puder entrar em contato comigo. Governo do Brasil que puder entrar em contato comigo. Me ajuda. Por favor. Você sai daqui antes que seja tarde. Tá bom? É isso gente. De repente eu faço uma parte 2 pra conversar com você. Desculpa. Eu sei que eu ando chato pra cacete. Mas eu tô pedindo socorro. Porque... Não é só a realidade reinense que pode acabar. Eu também. Tá bom? Obrigado gente. O link tá aí embaixo. Conto com vocês. E não mais do que vocês. Tchau. 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 Tchau.